Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a esse reality que vocês tanto amam aqui no canal Camila Loures. Mas antes... Não tem nada aqui, tô zoando. Você já está com saudade, que eu sei! Por isso que você está nesse vídeo. Eu sei que você já está com aquela saudadezinha no coração dos episódios toda terça e sexta. Porém, teremos uma pausa, né, galera? Quinta temporada, não sabemos se vai ter. Porque isso você vai saber no vídeo de sexta-feira. Então, coloque aí na sua agenda. Na sua agenda, não. Coloque aí no seu bloco de notas pra você lembrar que sexta-feira vai sair um vídeo falando sobre a quinta temporada. Se vai ter, se não vai ter. E é isso. A Camila vai fazer esse vídeo. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá. Hoje é dia de making-off. E eu tenho que falar pra vocês uma coisa, galera. O making-off é o seguinte. Não ficou do jeito que eu queria, mas ficou muito legal e vocês vão acompanhar já já. Mas é aquela coisa. Como estamos em pandemia, e eu espero que se a gente tiver uma quinta temporada, seja já depois disso tudo, dessa confusão gigantesca que foi esse ano, aí sim eu vou fazer um documentário muito, muito caprichado. Esse teve que ser só eu mesmo. Alguns momentos eu lembrava, alguns momentos eu estava na correria ali do episódio e acabava não conseguindo gravar tanto. Mas ficou bem legal. Vocês vão acompanhar. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal e seja bem-vindo ao canal Camila Loures. Bom, galera, sejam bem-vindos ao canal Camila Loures. Esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem. Ela joga, ela joga, ela joga... Ó, seguinte, estamos começando aqui um documentário. Eu não sei quanto que vai sair. Isso vai sair daqui dois, três meses. Quando finalizarmos as postagens dos vídeos do X. Mas estamos aqui na produção. Se liga como que está ficando um pouquinho do visual. Nesse momento a galera está toda presa lá no quartinho. Enquanto a gente está montando todo aqui o campo de prova. Está montando todo o cenário que demanda um tempinho. Mas fica tudo lindo para vocês. Para vocês ficarem felizes e com adrenalina. Passar essa adrenalina para vocês. Eu prometi que eu ia gravar isso. Então a gente está de equipe reduzida. Então por isso eu estou gravando aqui. Para mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores. Daqui a pouco eu vou mostrar ali o X. Como ele está se preparando. E vocês vão acompanhar tudo. Mas eu estou gravando agora, mas só vai sair daqui dois, três meses. Vamos que vamos, galera. Se liga como está o visual do episódio de estreia. Esse é o episódio de estreia. A gente fez toda uma luz, um cenário. Aqui as luzes da piscina. Ali vai ser o QG. Mas vai ficar tudo apagado. Na hora que eu sair de lá. Isso aqui vai tudo começar a funcionar. Então vamos embora. Vamos dar o play. Vamos dar o start. A quarta temporada do X. Vocês estão curiosos. Mas nesse momento vocês já vão saber quem é esse primeiro X da primeira temporada. Olha quem está aqui. Pronto já para ser o X. O que você tem aí para disfarçar? O que a gente fez? O que a gente preparou? Está vendo que ele está meio barrigudo. Vou mostrar. Olha isso. O que é isso? Isso é a barriga falsa. E o que mais você tem? Tem mais. Tem mais. O que é isso? Bom, isso é para todo o estereotipo deles. Eles nem imaginarem quem é. Você chegou como? Cheguei escondido. Chegou escondido. Minha mãe foi lá buscar ele na casa dele. E chegou e já correu aqui para dentro do quartinho de produção. E estamos aqui arrumando ele. Enquanto o pessoal está lá em cima. Esperando e a gente arrumando o cenário. Então vamos lá galera. Vamos dar play nessa quarta temporada. Vamos com tudo. Esse é o documentário. Espero que vocês estejam gostando de saber todo esse bastidor. É o reality que eu sei que vocês amam. E a gente faz com todo o carinho para vocês. Beleza? Ai, ai, ai. O X vai começar. Bom, esse aqui é o documentário. Eu diria que não... Eu diria que não é preparados. Eu diria que ansiosos. Ansiosos. Mas preparados nós estamos aqui. Não sabemos nem onde é o QG. Nós não sabemos, né? O que você ia dizer nessa quarta temporada que se inicia? Oi? Lembrando que esse vídeo ia sair daqui dois, três meses. Por quê? É porque é só... É um documentário. É um documentário. Provavelmente já até mostrou quem é. Esse é o seu documentário. É um... É um... Galera, voltando ao nosso documentário. Eu não gravei o episódio dois nada. Eu falei com vocês que eu ia tentar gravar um bocado. Mas no dois não deu para gravar. Estamos aqui no episódio três gravando. E o seguinte... A gente passou apertado nesse episódio, viu? Esse episódio foi tenso. Porque a gente teve que organizar tudo muito rápido. O Jean veio com a moto dele. Parou aqui dentro da lavanderia. E... Que episódio, hein? Você está doido? O que é isso? Eu estou morto. Pega, morto. Corri. É um cabelo todo suado. Meu Deus do céu. Bom, eles já desconfiam que seja você. Mas... O que você puder fazer para dificultar o senhor de fazer. Não, você está doido? Eu não vou deixar eles chutar. Então, se eles confiam que o senhor... Eu vou fazer de tudo para eles não chegar. Bom, você errou muito a cesta de basquete, mas... Ah, mas eu fico difícil demais com o óculos. Aí a máscara, não. Explica para eles como é com o óculos. O problema é o seguinte. Quem está usando máscara aí, né? Tem que estar usando por causa da quarentena. Quando você respira, embaça o óculos todo. Então, toda hora você tem que ficar limpando para tentar acertar. E é muito difícil mesmo. Porque você não enxerga direito. Bom, é isso. Tirou aqui a barriga falsa, a roupa. E é isso, galera. Não vou gravar todos os episódios dos bastidores, mas alguns eu vou gravar para vocês. Agora eu vou lá finalizar junto com a galera. Para eles... É, só para poder falar aquelas palavras finais enquanto o Jean vai embora, entendeu? Vou mandar eles fecharem as cortinas para ele vazar. Gente, ele está fazendo um show, Eduardo. O que é isso? Deu ruim, né? Gente, que maluquice que é essa? O X assustou. Bom, galera. Nosso documentário aqui, né? De tudo que está acontecendo. Seguinte. O episódio de hoje é um episódio meio tenso. Por quê? Eles já estão palpitando, estão falando demais. E a gente só finge de bobo. Mas eles têm muitas, muitas evidências de que já sabem quem é o X. É, não tem o que fazer. Hoje eles vão tentar completar a prova. Lembrando que as provas eu já deixo tudo definido. Para não, tipo assim, não interfere em nada. Se eles já sabem. É simplesmente se eles conseguem fazer ali. Essa prova já estava pré-definida. Então não tem por que eu mudar nada. Se conseguirem pegar o colar do chute, beleza. Chuta, acerta e vida que segue. Porém, esse X bateu o recorde. Eu acho que eles vão descobrir ele da forma mais rápida. Então é... Eu acho que hoje eles descobrem mais... Será que hoje? Ah, eles estão falando pra caramba, né, velho? Está todo mundo comentando. Inclusive, a galera de casa também. Está todo mundo comentando, gente. Teve algumas provas, teve umas paradas, tipo assim. Bom, enfim. Vocês vão acompanhar. Vocês já vão ter acompanhado tudo isso. Está aqui. Está vestindo aqui. Colocando minha barriga. Fala baixo. Não pode gritar. Apesar de eles estarem lá no QG, estarem tudo fechado, janela fechada. Temos que evitar de falar alto, porque alguém pode passar e ouvir. Sei lá. É bom sempre evitar. É, X. Vai, cara. Você vai se revelar? Vamos chamar para o novo, cara? Está lá no QG, não se faz. Porra! Você é o Jean? Olha o jeito dele. Gordinho. A gente está falando para. Vamos lá. Está se achando, hein? Aí não é muito falha, não. Aí não é muito falha, não. Anda logo. Está fazendo graça. Que valeu, meu braço. Fui, meu irmão. Não sei se você gostou. Olha que sapato! Vem cá, vai! A gente está craque nesse jogo. Oi, ai, ai, gente. E aí? Você que já esteve na pele de um detetive com a gente. É, velho. Estávamos no nosso lado. Como foi... Eu não tinha nem aceitar essa proposta. Não tem como. Como foi ser o X? Gente, é muito diferente. É outra coisa. Você preferiu ser o X ou o detetive? Ah, ser o X é bem legal. O Will é ser o detetive também. Ah, não dá para escolher. Os dois são bons. Que legal! É nós, viu, galera? E aí? Quem será o próximo X? Eu já estou com ele aqui, ó. Mais um episódio. Bom, a gente já gravou a primeira parte lá em cima. O pessoal já está lá. Eles já estão lendo a carta com o Bobo da Semana. E a gente veio para cá. A gente já tinha organizado tudo com o X, né? Inclusive, o X está ali. E não é ali para ele posicionar. É lá. Já vou organizar isso aqui. Porque se não, dá ruim. O X está aqui, ó, galera. Mas ele estava aqui no lugar errado, ó. E é para ficar lá, ó. Era que a gente foi entrar. Ele passou do ladinho em cima de mim. Eu tive que seguir reto. Quase que eu dou de cara com a porta. Não, se ele vier aqui no meu agora, ele me pega. Porque eu estou muito cansado. Vou andar por correndo. Pode, 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 pode. Vai, abre, abre, abre. Bom, galera, não consegui gravar muito para vocês no episódio de hoje. Mostrando um pouco dos bastidores, mas estamos aqui. No episódio de hoje, como é que foi? Nossa, foi tenso, corrido. Nossa. Correria. Conseguiu eliminar uma pessoa. É, o Lulu está na casa dele. Tem que tomar até cuidado, porque está na gaiola. E a gente tem que passar aqui para você ir embora. Seguinte, foi muito top o episódio. Episódio de sexta. Você tem que evitar deles não. Tomara que eles não consigam cumprir o desafio. Porque senão, eles estão... O pessoal está comentando muito, senhor. Todo mundo está achando que sou eu, gente. O pessoal está comentando demais. Vocês estão comentando nos comentários e eles estão acreditando. Então, está ferrando a gente. Mas é isso. O episódio de hoje foi correria demais. Bom, galera, o episódio de hoje está sensacional. Ó, nós preparamos aqui todo um preparativo. Eu vou mostrar para vocês. A casa está toda apagada, primeiramente. Tem som ambiente na casa toda de uivado. Então, se liga. Ó, está tudo apagado aqui, ó. E lá naquele lugar vermelho lá é a sala, onde vai ser a prova de hoje. Nós armamos tudo aqui para ser a prova. Eles vão ter que tirar essa roleta. Tem uma iluminação aqui para a roleta ficar mais bonitinha. Já, já a gente liga. Vamos ver se eles vão dar sorte. Hoje é dia de chute. Mas se eles conseguirem o colar do chute. Então, vamos ver. X já está posicionado. Nem vou lá. Mas é isso, galera. Vamos gravar aqui. Vocês até me pedem desculpa, hein, galera? Não consegui mostrar mais dos bastidores. Eu estou tentando, mas está uma correria gigantesca. A gente corre para gravar. Tem muito detalhezinho, mas eu espero que vocês estejam curtindo. Eu estou mostrando um pouquinho de cada episódio e tudo mais. Mas é isso. Bora para o show. Vamos lá. Fala, galera que está acompanhando aqui o Make Off Bastidores 2X. Nós estamos aqui gravando. E o seguinte, pessoal, lá em cima, lá no QG, eles já entraram, está vendo? Aquela cortina elétrica, eles já fecharam. Então, eles ficam lá guardadinhos, trancados. Por quê? Porque agora a gente monta tudo. Então, a gente já está montando tudo aqui. Montando como vai ser a dinâmica. Esperando o X chegar. Porque a gente pede para... A gente dá um jeito do X vir. Pede para alguém buscar. Então, é isso. A gente está organizando tudo para acontecer mais um episódio aqui. Eu sei que vocês gostam que a gente mostre um pouquinho. Então, estou mostrando aqui. Sei que não gravei em todos, porque é muito complicado. E esse período de pandemia que a gente está vivendo. A gente está tendo que resolver muita coisa sozinho. Então, a equipe está bem diminuída. A equipe está bem, tipo, bem menor do que era. E a gente está tendo que resolver muita coisa. Então, eu não estou gravando tanto. Mas, eu espero que fique um vídeo bem legal para vocês. Para sanar muitas dúvidas. Bom, uma das dúvidas que vocês tinham era isso. O que é que eles ficam fazendo? Eles estão lá conversando. Fazendo TikTok. Enquanto a gente está aqui embaixo organizando tudo. E eles não podem olhar nada da janela. Porque a gente tem que organizar. Então, tem que ter esse tempinho de organizar. Fala, galerinha. Eu sei que tem muito tempo que eu não faço aqui os bastidores para vocês. Mas, ó. Como a gente está de pandemia. A gente está trabalhando com uma equipe muito reduzida aqui na Mansão Loures, sabe? Então, é muita coisinha que tem que fazer. Igual, por exemplo, ó. A gente está montando aqui agora. Eu vou mostrar para vocês, ó. Se liga. Tem uma pessoa da equipe montando isso aqui. Isso aqui para configurar. Demora. Dá um trampo. E o pessoal está lá em cima. E outra pessoa da equipe está organizando as coisas com o X. A gente tem que organizar a prova. Então, é tudo tipo assim. Dá trabalho, sabe? Mas, fica legal. O resultado é legal. Mas, é por isso que eu estou pedindo para vocês um pouco de calma nesses bastidores. Por quê? Porque é muito difícil, galera. É muito difícil. Eu tenho que ficar fazendo outras coisas. Tenho que me preparar para começar lá o episódio. Então, tipo assim. Não vai dar para gravar igual eu queria. Mas, eu prometo que na quinta temporada eu vou registrar tudo. Tudo, tudo, tudo dos bastidores para vocês. Aqui vai ficar mais um aperitivo para vocês. Um gostinho para vocês entenderem como é que é os bastidores. Mas, nesse momento, a galera está lá em cima. Os detetives estão lá trancados no quarto. Enquanto a gente organiza tudo aqui embaixo. Então, vai ser muito legal esse episódio. E é um episódio que talvez tenha chute. Talvez o chute seja certo. Uma das coisas que eu vi nos comentários de vocês. E que eu achei muito interessante. É a gente criar um local. Para a gente ter sempre o chute. Entendeu? Para eles não falarem. Ah, acertei. Vou lá para baixo. Entendeu? Tipo assim. Quando eu falar assim. Vamos lá para baixo. Eles já acharem que acertei. E foi isso que eu fiz. Então, já estou criando aqui um cantinho. Que, mesmo se eles errarem. Vai ser feito todos os chutes nesse cantinho aqui. Entendeu? Nessa parte aqui da casa. Que é uma parte mais isolada. Que é a garagem. Sabe? Eles não vêm tanto para cá. Ó. As luzes estão aqui. E aqui vai ser feito o chute hoje. Não sei se eles vão acertar. Não sei se eles vão errar. Mas, já está tudo pronto. Esperando isso. E, ó. Temos ali também, ó. A fantasia do bobo da semana. Só aguardando para a gente subir. Ela para deixar ela no cantinho. Antes do quarto da Camila. Então, quando o bobo da semana sai. Ele já vai para aquele corredorzinho do quarto ali. E pega a dinâmica do vídeo. Que é aquela carta que chega explicando sobre o episódio e tudo mais. O desafio que eles vão ter que fazer. E também com a fantasia do bobo da semana. Que na sexta é a mesma de terça. Então, vai ter muitas fantasias legais. Estou preparando muita coisa legal. Isso do dinossauro foi incrível. E é isso, galera. Vou olhar agora e mostrar o X para vocês. Está regulando tudo aqui, ó. Está ficando tudo regulado. E aqui, ó. A lavanderia. E o X fica aqui no quartinho aqui da produção. Aqui está o bobo da semana anterior. X. Aí, ó. Olha quem é. Nesse momento que está saindo esse vídeo. A pessoa já vai saber. Mas, é aqui que acontece. Chega, coloca a roupinha aqui. Está a roupinha aqui. Olha o que tem aqui, ó. Prepara até suquinho. Você está tentando esconder. Você está tentando colocar coisas para eles esconderem, né? Isso é uma estratégia boa, mas... É. Mas no primeiro eu não sabia disso. E aí, todo mundo já tinha visto. É, o pessoal já estava... Está complicado, galera. O pessoal dos detetives estão muito ligeiros. Bom, é isso. Esse quartinho de produção, depois, se quiserem, galera, eu mostro para vocês. Mas tem de tudo aqui, galera. Tem de tudo. Bom, fala um pouquinho aqui para o pessoal. Esse aqui é os bastidores. Como está sendo seu X? Gente, é muito legal. É muito emocionante. Vocês não têm noção. E o mais engraçado é que eu consigo rir. Eu posso rir deles sem eles ficarem com raiva. Porque eles não estão vendo, né? Aí eu estou rachando de rir. E vocês também ficam lá, né? Me perturbando, querendo que eu conto que eu sou soltido. Mas se eu contar, o PH me mata. Não, não sou eu. Senão acaba a graça, entendeu? Então pode. E o seguinte... Eu estou insistindo. Véi, a galera de casa, eles já, no primeiro episódio, já estavam comentando que era você. Tipo assim... No primeiro episódio que você participou. Eu fiquei impressionado, porque eles falaram que era por causa da perna. Mano, a galera é espiã, velho. A galera de casa, vocês são... Como é que chama? Como é que o pessoal fala? Stalker, mano. Vocês sabem tudo da vida da pessoa. As baratas estavam aqui, velho. Eu quase gritei. Bom, mas é isso, galera. Não vou fazer muita coisa aqui, mas que eu vou lá resolver, que senão vai ficar tarde. E a gente tem que terminar o episódio no tempo... A gente tem um tempo pra entregar, entendeu? A gente não pode ficar aqui até de madrugada, entendeu? A gente tem que terminar até um certo horário. Então é isso, galera. Vamos lá gravar. Vamos lá fazer esse episódio maravilhoso pra vocês. Eu sei que vocês amaram o último episódio. E esse episódio vai ser top também. Vambora. Se não for a Carol, é porque é homem mesmo. Aquela trollagem não era trollagem. Era verdade. Olha lá, tirou a luva. Mentira. Mentira. Não, é troll. Não, é troll. Se é troll, tá engraçadinho, hein? Ou talvez é ele. Ou também. Pois é. Por que você não criou um canal de trollagem no YouTube? Tirou a luva, tirou outra. Tirou? Tirou a luva, tirou outra. Ah, é troll. É troll mesmo, hein? Troll, é troll, é troll. Gente, não vai. Pô, já sei. Vai tirar a máscara e tem outra. É. Te desmendei já, X. Enfilei na p... Ah! Tapada, que você sabe que me pegou! Eu te adoro! Bom, galera, acabei de apresentar ali, no quarto. Aqui, ó, é um hallzinho e, ó, quem tá ali. O povo da semana. Eu já tô aqui, já, pronto, preparado para... Correr, né? Correria. Total. Olha lá. Olha lá o estilheiro, olha lá. Olha lá o estilheiro. Ó, seguinte, essa salinha aqui, ó, fica antes dali, tá vendo? Então, a pessoa sai, pega o povo da semana aqui, já se veste e leva também a dinâmica lá para dentro para o pessoal. É isso que acontece, galera. E agora eu vou descer lá para coordenar todo o lado de baixo, beleza? Bom, galera, tá rolando episódio ainda, que o Patrick acabou de pegar o colar lá, ó, que o X deixou. O Patrick se escondeu no QG, o último episódio, altas emoções. Eu não filmei muita coisa para vocês, como eu disse para vocês, mas eu tô filmando algumas coisinhas de produção. E agora o X tá se movimentando para a torre, onde que é o chute. Eu vou mostrar para vocês. Tá passando aqui agora, ó. O X tá acabando de subir ali, ó. O câmera tá atrás dele. Ele tá seguindo para a torre, onde vai acontecer o chute. Porque eles conseguiram completar a prova e o chute vai ser feito lá. Hoje talvez seja o último episódio, ou talvez renda mais uma semana, mais duas, e assim vai. Depende do chute da galera hoje. No episódio de hoje ele eliminou o Ricardo. Então, tipo assim, mas o Ricardo ainda tem uma chance de voltar e a Camila ainda tem chance de voltar. O Patrick também tá lá, mas só tá o Patrick. Se ele eliminar o Patrick, mano, acabou a temporada. Acabou a temporada e ninguém vai ficar sabendo quem é o X. A próxima temporada, se tiver, vai começar com outro X e outras coisas. Bom, mas é isso. Deixa eu ir para uma iluminação mais clara para eu conversar com vocês. Vou indo lá para a torre agora para mostrar para vocês o que vai acontecer. O X provavelmente tá muito cansado e deve estar sem máscara e respirando. Vou lá, vou lá para eu mostrar para vocês. Olha quem tá aqui. Não vai ganhar tudo. Não, mas você fica boloso, velho. Mas aqui, talvez... Depende do chute, velho. Ninguém sabe não, velho. É, tomara que eles não acertem, né? Porque se acertar, pelo menos valeu, né? É. Ó, aqui é a área do chute, fica ali naquela janelinha. E eu tenho que subir lá agora para poder conversar com o Patrick e tudo mais da sequência do episódio. O pessoal tá ali na gaiola. Eles estão lá na gaiola. A Camila e o Ricardo foram eliminados. O Patrick tá lá no QG. E vai começar agora a montar a iluminação aqui, ó. Ó, os parletes estão aqui. Montando toda a iluminação. Aguinha. Tomando uma aguinha, né? Pós corrida daquele jeito, tem que tomar água, isso não deveria. Tomar uma aguinha e faz a sua performance. Já já vai ter o chute e eu quero ver sua performance. Você não precisa acertar, né? Que precisa acertar. Próximo eu pego o Patrick. O Patrick não foge, não. Essa temporada acaba sem a galera saber quem é você, sabe? Pois é, aí que fica bom. Ninguém nunca vai saber, imagina. Foi esse o Make Off. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dos bastidores. Se vocês entenderem como é que funciona. Eu tô muito feliz com essa temporada. Foi muito legal. Apesar de ser muito cansativa, galera. Como eu disse pra vocês, estamos com a equipe reduzida. Então, tipo, foi muito difícil. A gente teve que se desdobrar pra gravar essa temporada. Mas ficou perfeita. Saiu tudo certinho. Não teve atraso de vídeos. Foi tudo lindo. Então eu quero agradecer a toda a equipe. Todo mundo que colaborou com o X. Aos detetives. A todos que participaram. Valeu demais. Que temporada linda. Vocês estavam ansiosos por esse vídeo. E saiu, galera. Obrigado. Valeu. É isso. Vai ficando por aqui. Hoje eu tomei conta do canal da Camila. Mas foi por um bom motivo. Pra mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores. Bom, galera. Foi esse o vídeo. Bom, Felipe. Já deu, né? Já deu. Já fez seu vídeo. Já fez suas gracias. Agora eu comando. Na verdade, né? Estamos acabando aqui esse vídeo. Mas vai ter o vídeo sexta-feira. Respondendo perguntas. Onde a pergunta. Que dia começa a quinta temporada do X. Será respondida. Sexta-feira, então. 7h30 no canal. Tá? E os vídeos normais do canal continuam. Meio dia, 7h30. É isso aí, família. Um beijo. Deixa o like. Inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tô ansiosa pra ver se make of, cara. Tô ansiosa real. Tchau.